Rebeca está me perturbando aqui, estão mandando um vídeo, acho que é o mesmo vídeo que nós comentamos uma semana atrás, eu e o Léo Dias aqui no programa, solta aí para a gente encerrar. Olha, eu vim visitar meu filho, não foi o senador, foi meu filho, e essas questões estão em segredo no texto, eu já prestei o meu depoimento antes de ontem, vocês tomaram conhecimento porque alguém vazou. E é isso, 8 de janeiro, no 8 de janeiro eu repudiei as ações, ninguém podia admitir o que aconteceu, realmente uma agressão às instituições democráticas, e é isso, é história, e a gente procura paz, porque os problemas que acontecem no Brasil, todo mundo sofre. Está votando aqui o arcabouço fiscal, não há da nossa parte ideia de impedir qualquer votação, o PL é um partido grande na Câmara, são 99 parlamentares, a gente não vai fazer uma reação, uma oposição radical, não é isso. Para ajudar, apesar de não simpatizarmos com o governo, já sabemos, imagina o passado, nós queremos é colaborar para que o Brasil aí não afracasse, não afunde. Repito, eleições 22, paz na virada. É isso, o que vocês querem? Quer que o Renato comente esse vídeo? Não sei, quer falar, Renato? É auto-explicativo, né? O soldado que vai para a guerra com medo de morrer, é covarde, né? E o soldado que vai para a guerra e chega lá e dá beijo, e vai de noite tomar vinho com o Toffoli e beijar no rosto de Toffoli, como foi publicamente. Imagina o que não aconteceu na parte que não foi filmada, isso que não era na frente dos paparazzi, né? Eu não tenho dúvida que se rolou alguma coisa, quem foi o ativo ali, né? O interessante, Renato, é que na maior cara de pau, esse vídeo aí, se ele tivesse gravado esse vídeo anos atrás, antes de ele ganhar a credibilidade do povo para representá-lo, você acha que tudo poderia ser diferente? Quando ele mandou, ele assumiu a responsabilidade, se disfarçou de super-herói e simplesmente mandou todo mundo embora e assumiu a postura de que ele iria resolver. Você acha que... Não, acho que não. Até porque, hoje, hoje no Brasil, se tivesse uma eleição, a maioria das pessoas que votaram em Bolsonaro votariam de novo. Essas pessoas, elas são imunes à evidência. Eu apoiei Bolsonaro. Eu respondo o processo administrativo disciplinar por um vídeo, um vídeo que foi reconhecido pela polícia, que não tem nenhuma evidência, não tem nem como dizer se a voz é minha, que não tem metadados, não tem como afirmar que fui eu que fiz, nem quem foi que fez, e nem quem enviou, e nem onde. E eu não sou promovido, eu recebo salário a menos há cinco anos, praticamente, por causa disso, que eu não fui promovido. Eu não apenas investi dinheiro, coloquei minha reputação em jogo para ajudar na eleição de Bolsonaro, certo? Para depois o cara fazer isso. E quantas pessoas como eu, no Brasil, deixaram de ganhar dinheiro, perderam dinheiro, perderam o tempo de sua vida, fizeram investimento, arriscaram sua vida. Eu arrisquei perder meu emprego, arrisquei morrer, sofrer retaliações. Quantas milhares ou milhões de pessoas fizeram sacrifícios para dar oportunidade a ele de desnazificar o país, como ele prometeu, ele chega lá e faz isso. Pois é. Quem é ele que disse que soldado que vai para a guerra com medo de morrer é covarde, não é isso? Não sou eu que estou dizendo que ele é covarde, é ele que está dizendo, não é isso? Ele não teve medo de morrer, não é isso? Ele foi para a guerra e foi tomar vinho de noite e beijar publicamente os caras que ele disse que ia combater. Agora, em portas fechadas, eu não sei o que aconteceu, mas se aconteceu alguma atividade sexual, não tenho dúvida de quem foi ativo e o passivo. Valeu, gente. São 8 horas e 25 minutos. Eu gostaria de agradecer, 8h25, agradecer aqui o Renato pela entrevista, muito boa. Cara polêmico. Renato, mais uma vez, obrigado, velho. Espero para uma próxima entrevista aqui, quem sabe no Brato Jornal ou nesse mesmo programa. Acho que os ouvintes gostaram. Coloque aí no Rumble, no chat, no YouTube. O que você achou da entrevista? Renato, um abraço. Obrigado. Minha honra. Minha honra. Eu espero aparecer aí mais algumas vezes, mas no início do ano que vem eu espero também sair de todas as redes sociais e adotar um OPSEC que seria o exemplo. Só o nosso. Só o nosso e sem meu nome, né? E sem meu nome, sem nada de Renato nem nada disso. Eu espero não fazer mais aparições no ano que vem. Eu já dei minha contribuição, já disse o que eu tinha que dizer e eu vou seguir o caminho de fraga. Calma, ainda faltam uns oito, nove meses. Eu espero, no início do ano que vem, começar a me desligar de todas as transmissões públicas e desaparecer. Jesus manda pregar a verdade, mas ele também não manda dar pérolas aos porcos. Nosso mundo atual, tudo que está na internet já é perpétuo. A minha mensagem que eu tinha que dar, eu já dei, não é isso? Eu espero nos próximos meses, como o pessoal está insistindo, fazer um cursinho de oferecer cursos e tal, de coisas simples que existem na internet de graça, mas tem pessoas que querem pagar para ser orientados, para ser motivados. Agora, dentro de nove, dez meses no máximo aí, desapareceram. Ano que vem, em algum momento, eu devo deixar de ter rede social, ou se não deixar o negócio quieto lá, parado, igual seu amigo padre lá, que abandonou a rede social. E todos nós, todos vocês que estão me ouvindo aqui, vocês vão ter que renunciar à Big Tech, que vocês vão ter que renunciar a dizer a verdade, vocês vão ter que escolher. Se você não renunciar a dizer a verdade, você vai ser excluído e silenciado da Big Tech, não é isso? Eu só vou fazer o seu primeiro para ver se segue pelo exemplo, arrasta pelo exemplo. Aplausos. Renato Amoedo aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigado, Renato. Grande 3-8 aqui conosco. Ele teve a oportunidade que eu e Léo Dias não tivemos de conhecer o Olavo de Carvalho pessoalmente. Porque, de verdade, não estou brincando não, é uma tristeza que a gente tem de não conhecê-lo pessoalmente. O Léo ainda foi privilegiado, o Olavo, um mês antes de morrer, compartilhou o artigo do Léo lá nas redes sociais. Como é que é o Olavo, Renato? Olavo, é gente boa? Foi um gentleman, né? Inclusive o curso lá era uma semana na casa dele e, tipo assim, a gente podia conviver um pouco com a rotina doméstica. Eles colocavam uma mesa lá com um coffee break, tipo assim, que já começava a servir de manhã. Se você quisesse passar o dia lá discutindo com o cara na biblioteca dele, é uma oportunidade extraordinária. O curso em si não há nada de excepcional. Ele também foi vendido online. A questão é que eu aproveitei gratuitamente de conteúdos dele por mais de 10 anos. Tem, inclusive, de 2012 eu ligando para bater papo, os gravação lá no True Out Speak, né? E coisas que eu não entendia. Ele tinha realmente razão. Uma das perguntas que eu fiz lá é, professor, você educa dois, quatro, cinco caras no máximo por semana, por mês. E os vagabundos lá, eles não apenas educam, como eles dão cargo para ganhar 40 mil de milhares de vagabundos por mês. Como é que você vai sobrepujar eles e dizer, não, rapaz, vai acontecer, confia em Deus e tal. Aquela história lá do galo de Barcelos, né? O galo que tem na casa dos portugueses. Toda cozinha portuguesa tem um galo lá e o galo representa o deus do impossível, né? Você tem que fazer, você tem que agir através do imperativo moral. Ele não disse isso com essas palavras, mas ele deixou claro. Você tem que agir, você tem que cumprir sobre aquela história do Jó, né? Só o seu papel não é compreender. Seu papel é me obedecer. Obedeça a minha aliança com o Deus diz, né? Se você mantiver a aliança comigo, eu vou manter a aliança com você. Eu sou o criador do universo, você não veio aqui compreender. Cuspi no incêndio, né? Cuspi no incêndio. Exatamente. Não, pra mim era cuspi no incêndio. A questão é que a ordem de Deus é cuspi no incêndio, então cuspa, não é isso? Exatamente. Sensacional, gente. Fantástico. Léo Dias, um abraço. Obrigado. Até a próxima. Valeu, grande abraço. O Renato, eu... Ah lá, ele fez isso aí. Pausa aí, pausa. Pausa o vídeo. O que é isso aí, rapaz? Olha o Léo Dias em 2021, cara. Como é que você mudou, bicho? Não mudou muita coisa, não. Não, pera aí. Olha o ouvinte, vai... Quem tá no YouTube tá vendo aí. Só o cabelo mesmo que tá... Nossa. Eu não tava sem cabelo. Tá assustador. Tava horripilante em 2020. Você tava assim mesmo? Não é possível. Você fez uma montagem com ele aí. Não é porque você botou no Photoshop, esticou a cara dele. Não, tá estranho. Não tinha nem cabelo, Léo. Olha aí, você tava... Solta aí, dá play. Tem muita diferença, não? A pálpebra, não fez tratamento da pálpebra também, não? Fez, mudou tudo. Fez botox. Chus de ouro, botox. Toma, gente. Você fez bichotomia também, tirou a bochecha. É que nem o cara quando vai procurado pela polícia, muda tudo. Que traficante lá, Paraguai. Eu acho que você mudou mais, muito mais. Não, eu não. Gente, um abraço. Volto amanhã às oito com mais um Brado Jornal. Eu, Vanessa Moreira, aqui na bancada. Deus abençoe. Eu, Vanessa Moreira, aqui na bancada.